Oi meus amores, olha eu aqui de novo, hoje eu tô trazendo mais uma receitinha pra vocês e a receitinha que eu tô trazendo hoje é um delicioso palitinho de berinjela pra você estar fazendo aí como acompanhamento no almoço, no jantar ou com um petisco pra ficar conversando e comendo aí um molinho, tá bom? Um molinho arrozê ou um molho tártaro, como vocês preferirem Antes de eu passar essa receitinha, você aí que não é inscrito no meu canal se inscreva aqui embaixo e não esqueça de ativar o sininho pra vocês serem o primeiro avisado quando eu publicar um vídeo novo e vocês poderem receber as notificações dos meus vídeos, tá bom? E deixe seu joinha aí se você gostar, compartilhe com a família pra que meu canal permaneça aí no YouTube e eu continuar trazendo receitinhas e dicas maravilhosas pra vocês Agora vamos lá dar início a essa receitinha Aí aqui meus amores, pra fazer os nossos palitinhos de berinjela aqui eu tenho três berinjelas cortadas em palitinhos, ó Três berinjelas médias, mas você faz aí a quantidade que vocês quiserem, tá bom? Aqui eu tô fazendo essa quantidade grande porque é que nós amamos palitinhos de berinjela berinjela de qualquer jeito, tá bom? Então aqui, três berinjelas cortadas em palitinhos Um terço de xícara de molho shoyu Os que for opcional eu coloco lá na descrição do vídeo Se você não quiser usar o molho shoyu, você bate dois ovos, tá bom? E bate com leite ou então com água Aí pimenta do reino a gosto Duas colheres de sopa do tempero a moda da Maria Uma colher de chá de alho Sal a gosto Cinquenta gramas de queijo parmesão ralado E aqui eu tenho meia xícara de azeite e farinha de rosca Aí se você não tiver o temperinho aí, ó Não tiver esse temperinho, você pode usar o chimichurri Vocês podem usar naquele sazã pra legumes Vocês usam aí o temperinho que vocês preferirem colocar, tá bom? E os amores Aí aqui eu vou misturar o queijo parmesão aqui com a minha farinha Vamos colocar o temperinho a moda da Maria Misturar tudo muito bem E vamos colocar um pouquinho de sal aqui Essa farinha de rosca eu também tenho no meu canal, meus amores Vou deixar aí na descrição do vídeo também Aí aqui vou colocar um pouco de pimenta do reino também aqui E vou colocar o restante aqui Aí aqui vou temperar Deixa eu dar uma reservadinha aqui Aí aqui vou colocar o sal E vou misturar bem pra pegar Pra pegar bem o tempero O alho Meus amores, vocês podem fazer essa berinjela É muito gostosa, uma delícia mesmo Aqui nós amamos muito Nós consumimos muito berinjela E além que é bom pra saúde, né? Muito bom mesmo E ela é feita frita Mas eu fiz uma vez no forno e ficou maravilhosa Aí agora aqui eu vou fazer no forno Aí nós não podemos comer fritura Por isso que eu vou fazer no forno Aí eu coloco o alho, né? Mistura bem Nosso cheiro tá de vinho Aí aqui eu vou colocar o monchouio Como eu falei, só se você preferir Só se você quiser colocar Tá ótimo de sal Então eu vou colocar o monchouio todo Aí eu vou passar aqui na minha farinha Com os outros ingredientes Esses que tiver com casquinha Vocês põem pra baixo Aí assim eu vou passar toda a minha berinjela Aqui no meu preparo Ah, meus amores Enquanto eu tô preparando aqui O meu forno tá pré-aquecendo A 280 graus, tá bom? Olha só, meus amores Deu pra empanar todos E olha só o tanto que sobrou Então se você quiser diminuir mais a quantidade Da farinha de rosca Pra ficar mais aquele saborzinho De queijo ralado Queijo parmesão Então você diminui, tá bom? Olha ali, já preparei aqui E vou aproveitar e mandar um beijo Pra Ivoneide Almeida Do Rio de Janeiro Beijo lindinha E pra Angela Sarte Beijo fofa E pra Laide Sena Beijo minhas queridas Que Deus abençoe a vida de vocês ricamente Então agora aqui eu vou Colocar aqui o azeite E vou levar no forno pré-aquecido A 280 graus Por 30 minutos E depois de 15 minutos Eu diminuo pra 200, tá bom? Olha só, meus amores Como que ficou As minhas tirinhas de berinjela Vocês, quando vocês forem fazer Diminui a quantidade do azeite Pra ela ficar mais sequinha, tá bom? Eu coloquei muito azeite E ficou um pouco encharcadinha, né? Mas olha, as que não pegou muito Muito azeite Ficou bem sequinha Crocante Hum, uma delícia mesmo Tá, uma delícia, gente Maravilhoso Gostoso E eu vou deixar outras receitas de berinjela Na mesma descrição desse vídeo E se você gostar aí Deixe seu joinha Aí eu vou pegar aqui uma tirinha E vou passar Aqui no ketchup Pra mim ver como que vai ficar Com o ketchup Faz um molhinho arrozê Olha só Hum, maravilhoso O que vai ficar mais sequinha Com o ketchup O que vai ficar mais sequinha Com o ketchup O que vai ficar mais sequinha Com o ketchup